Oi, Ederson, boa tarde. Obrigado por vir para a coletiva. A gente começa com a pergunta do Eduardo Trovão, TV Jangadeira. Ederson, o estilo de jogo do Fortaleza favorece o seu futebol? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Acho que sim, favorece pela intensidade. Eu sou um jogador que gosta de estar ofensivamente, defensivamente, ajudando a equipe. Mas acho que não só a mim individualmente, acho que a todos do grupo pode ver a evolução de todo mundo. É um cara que chegou com uma proposta diferente de jogo. Então, todo mundo abraçou e quando abraça a ideia, é isso que acontece. Então, acho que favoreceu a todos do grupo, todo mundo vê a evolução e isso que é importante. A próxima pergunta é do Jorge Bruno, Portal Show de Esportes. Ezio Rodrigues, Rádio Pitaguari AM. Jorge Telmo, Tarde Tricolor e A Voz Afiel. E Anderson Azevedo, da Rádio Band News FM. Ederson, o próximo compromisso será diante do Bragantino, uma equipe que, como vocês, lutam pela parte de cima da tabela. Quais pontos que vocês devem focar para quebrar esse momento bom do adversário que ainda não perdeu fora de casa e manter o Fortaleza no G4? Como você avalia essa equipe do Bragantino? Eu acho que vai ser, primeiramente, vai ser um jogo muito bom, porque é uma equipe que vem alta, a gente também vem bem alta, né? O nosso coletivo está sendo bem visto, a gente está tendo bons resultados e eles são uma equipe que ainda não perderam. Então, com certeza, eles vão querer manter do jeito que estão e a gente vai querer bater a equipe, né? Mas eles são uma equipe rápida, que se movimenta bem, correm muito, né? Todos, né? Mas, como a nossa equipe também corre muito, então, acho que vai ser um jogo de muita entrega, acho que vai ser um jogo mais por detalhes, assim. Mas, assim, chegando na hora, a gente vê, né? Talvez possa ser totalmente diferente, mas, na teoria, o que a gente espera é que seja um jogo bem movimentado. Eu acho que é mais uma questão, assim, acho que às vezes de se sentir bem, às vezes com as pessoas, talvez com quem está no comando, né? Eu cheguei no Corinthians naquele momento e tive bons momentos, né? No começo. E, assim, como cheguei aqui, não tão bem como cheguei no Corinthians, mas agora, né? Estou tendo bons resultados, com bons jogos. Então, assim, a gente... Acho que depende muito do comando, às vezes de estar se sentindo bem, né? Talvez também me ajudassem em questão individual. A minha filha, né? Ter nascido, eu queria um pouco mais de, talvez, responsabilidade. Assim, a cabeça muda, né? Então, acho que depende muito do momento que você está vivendo também. A próxima pergunta é do Benê Lima, da Rádio Metropolitana. Ederson, que explicação você daria para o seu bom desempenho e o do Fortaleza? O que prevalece no desempenho da equipe? A performance individual ou a coletiva? Eu acho que, mas, assim, coletivo, né? Que você pode ver que a gente, quando um vai e o outro vai junto, às vezes, numa troca de posição, o outro precisa cobrir. Então, a gente está sempre tentando se ajudar dentro de campo ali. Acho que o nosso coletivo é muito importante. Claro que tem peças, assim, individuais que têm a sua qualidade, mas, assim, acho que o coletivo é o que está sobressaindo, assim, no todo. A próxima pergunta é do Breno Rebouças, do O Povo. Ederson, nos programas que participo, torcedores sempre sugerem ou perguntam a possibilidade do Fortaleza jogar com você, Felipe e Ronald no time titular, especialmente nessa partida contra o Bragantin. Diante disso, te pergunto. Essa formação é, pelo menos, testada pelo Voivodo nos treinos? Você acha que, no atual estilo de jogo do Fortaleza, cabem vocês três juntos de titular? Olha, acho que sim. Depende muito da partida também. A gente já testou, sim. Até já jogamos, assim, né? Mas, no decorrer da partida, com as alterações, né? Substituições. Já chegou o momento que estava aí o Felipe e o Ronald, né? Ao mesmo tempo. Mas isso depende mais do Voivodo, né? Depende se ele quiser entrar com a formação. Ele é o cara que dá mais atenção, assim, para a equipe adversária, né? Estuda mais e passa para a gente um, assim, mais completo, né? Da equipe. Então, o que ele achar que vai ser melhor para a partida é com ele, né? Mas que a gente já testou várias posições, jogadores diferentes também. A gente já fez isso. A próxima pergunta é do Charles Gaspar, da Expresso FM. Ederson, o Fortaleza decidiu permanecer... Desculpa, corrigindo. Ederson, o Felipe decidiu permanecer no grupo e a torcida agradeceu. Vocês, companheiros, tiveram alguma parcela nessa decisão ou foi algo pessoal dele? Acho que foi um pouco mais pessoal, né? A gente acompanhou as notícias, né? A gente fala no dia a dia. Tem até umas brincadeiras, assim, né? Às vezes a gente falava, né? Assim como sabe, a gente falava, vai logo, vai embora. Aí chegava no outro dia e falava assim, vai lá para quê? Então, assim, foi muito... Uma questão que ficou aberta, assim, para o grupo, né? Acho que ele até deve ter pedido, assim, umas opiniões um para outro, né? Com quem ele tem mais... Convive mais, né? Mas, assim, foi mais uma decisão dele. Essas brincadeiras no dia a dia sempre tem. Em todas as negociações, qualquer jogador, mas... Mas isso foi mais uma decisão dele mesmo. E que bom, né? Que, assim, ele optou por ficar, né? Porque é um cara de muita qualidade, tem muita história no clube. Então, assim, a gente que já vem nos ajudando muito e pode nos ajudar ainda mais e conquistar mais coisas aqui. Para a gente finalizar, Anderson, o Aloysio Lima, da Rádio Assunção, pergunta... Esse jogo contra o Bragantino, eles devem ser o adversário que merece mais atenção nesse brasileiro desde que começou? Olha, eu acho que não, né? A gente respeita todas as equipes. Com quem a gente vai enfrentar, a gente pega os pontos positivos e negativos da equipe. Então, é o que a gente vai manter fazendo. Claro que a gente vai respeitar os pontos positivos dele. Mas toda equipe tem um ponto negativo, né? Tem, assim, um lugar que às vezes você acha que dá para fazer uma jogada ou algum momento. Então, com certeza, eles também têm. Eles vêm, assim, em alta. E por isso a gente vai respeitar, mas a gente respeita o dentro de campo, né? A gente vai chegar e vai dar o nosso máximo, que eu acho que é a melhor maneira de respeitar o nosso adversário. Então, a gente vai em busca da vitória, com certeza, para bater eles e eles vão para se defender. Então, eu acho que eu acho que a gente vai questions. Obrigado.